Fala pessoal, bem-vindos ao primeiro episódio do podcast da Mancini, o podcast que fala sobre saúde mental, comportamento, tudo relacionado ao cérebro. E hoje, no nosso primeiro episódio, a gente não vai fazer ao vivo, a gente está gravando, os outros episódios serão ao vivo sempre às quintas-feiras, às 8 horas da noite, em todas as plataformas da Mancini nas redes sociais. E hoje a gente tem a participação de dois profissionais da equipe Mancini, a doutora Bruna Lopes, que é neuropsicóloga da equipe Mancini, e também o doutor Alan Oliveira, que é neuropsicólogo da equipe Mancini, e a participação muito especial da doutora Lilian Fiorelli, que é ginecologista especialista em sexualidade, né Lilian? A gente pode falar isso, que você é especialista em sexualidade. Exatamente! E já é a minha primeira pergunta para você. Conta para a gente, então, como é que você virou uma ginecologista especialista em sexo? Muito bom! Primeiro, muito obrigada pelo convite, assim, agradeço imensamente, uma honra aqui estar com vocês. E, gente, o meu sonho era realmente cuidar da mulher como um todo. E encontrei dentro da ginecologia essa oportunidade de ter um tratamento aí mais global da mulher. E ao longo do processo de formação, eu fui vendo que na própria residência médica, a gente aprende muito a tratar o doente. Então, a gente aprende a dar remédio, a gente aprende a tratar doença, mas é muito... a gente acaba... a prevenção, a gente lida muito pouco, e a gente, lógico, tem a prevenção lá de Papa Nicolau, essas coisas, mas muito mais do que isso, né? Ver a mulher como um todo. E sempre que a mulher passava em consulta ginecológica, ela sentia uma necessidade de ter uma abertura maior para conversar sobre sexualidade, e eu não tinha essas ferramentas comigo. Eu não conseguia ajudar essas mulheres de uma forma mais positiva. E eu falei, não, preciso me formar melhor nessa parte de sexualidade exatamente para ajudar as mulheres. Porque senão o médico que a mulher vai ter, essa abertura para conversar sobre o sexo acaba sendo logista. E se ele não tem essa formação, fica muito difícil. E aí fiz a pós-graduação na USP, no Profex, no curso da Carmita Ávido, que foi fantástico, e a partir daí segui minha carreira aí na parte de sexualidade. Super legal, né? E eu sou de uma época que a gente via, quando passava na ginecologia, a gente via mesmo as ginecologistas mulheres destratando as pacientes, né? E um total desprezo em relação à vida sexual das mulheres, né? Isso ao longo aí dos últimos anos mudou, certamente mudou bastante, né? E eu queria saber de você quais são as dúvidas mais comuns que as mulheres trazem para o teu consultório. Olha, sem dúvida, a dúvida mais comum é a falta de libido. Doutora, eu não estou conseguindo ter libido, não tenho desejo sexual. E quando ela vem com esse tipo de queixa, isso engloba tanta coisa, né? Então, desde antecedentes dela mesma, crenças que ela teve aí desde a sua formação, da sua educação sobre a parte sexual, conhecimento corporal, o relacionamento dela com o parceiro. E uma parcela muito pequena é relacionada a doenças e alterações hormonais, né? Porque grande parte dessas mulheres que vêm e falam assim, ó, doutora, eu estou com falta de libido, não tenho desejo, eu falo assim, aí eu peri uma pílula mágica. E não existe a pílula mágica, né? Então, tem muita coisa que a gente precisa fazer, é uma visão ampla. E uma segunda coisa que eu diria que seria a dificuldade de orgasmo, né? Então, na verdade, tem três principais. O primeiro seria isso daí da falta de libido. O segundo é a dificuldade de orgasmo. Muitas delas já tiveram relações sexuais, assim, prazerosas, gostam, mas não conseguem chegar no orgasmo. E a terceira é dor na relação sexual. Seja na entrada, quando começa uma penetração, seja quando bate no fundo. E grande parte dessas mulheres acham que é normal, porque foi ensinado pra ela que, ah, dor no sexo é normal. E, gente, não é normal, dor no sexo não é normal. Então, são esses três principais queixos aí da parte sexualidade. Nossa, super interessante, né? Porque até na hora que a mulher quer dar prazer pra ela mesma, ela quer dar prazer pra ela mesma pra atender uma expectativa externa, né? Exatamente. É muito curioso isso, né? Não é que ela tá chegando pra você e falando assim, eu quero me dar prazer, doutora, eu quero ter uma boa relação comigo, eu quero me cuidar, mas não, eu preciso... A sociedade me fala que eu tenho que ter um orgasmo, né? Eu tenho que ter uma performance sexual de acordo com o que a expectativa, né? Assim, de repente, sei lá, o meu namorado tá me cobrando que eu não gozo quando eu transo, né? Exato. É interessante isso, né? Como ainda hoje, né? Ainda tem essa pressão pro lado da mulher, né? De que ela tem que performar de uma determinada forma no sexo. Aí eu acho que na hora que ela vai entrar nesse universo e entender melhor essas informações que você traz, certamente isso é libertador, né? Com certeza. Eu diria que é um processo de transformação. Porque quando ela vem, grande parte das mulheres, é bem isso que você falou, né? Atender expectativa do parceiro. E mesmo quando ela fala que é falta de libido, não é ela que tá incomodada porque não quer ter relação sexual. É porque o parceiro tá cobrando. O parceiro vai lá e passa a mão na bunda quando ela tá lavando a louça e ela se sente incomodada porque ela fala assim, daqui a pouco ele vai querer ter três mil, eu não quero. E aí ela começa a se fechar cada vez mais, né? E não tem intimidade pra isso. O cara, muitas vezes, tá passando a mão na bunda dela quando ela tá lavando a louça, não como uma demonstração de intimidade do casal que já tá legal, que já tá legal, mão na bunda com o tá lavando a louça, mas porque ele viu. E pra ele aquilo é sexy, mas pra ela aquilo é uma... caiu um meteoro ali, né? É um desprefeito às vezes, né? Se tivesse caído um meteoro, era menos assustador, né? Porque a percepção da mulher, muitas vezes, meu amigo, de onde se tirou disso aí, né? Porque o relacionamento não tem aquela intimidade, mesmo com o namorado, né? Não se construiu aquela intimidade, né? Uma das coisas que eu falo muito pros pacientes, principalmente os que estão num relacionamento mais de longo prazo, é que... Porque um relacionamento que tá no começo, o sexo, né? Começa com muita facilidade, né? Qualquer coisa vira sexo, né? Mas um relacionamento que já tá há mais tempo, né? Às vezes tem... Vai ficando com cada vez mais com dificuldade de começar o sexo. Por quê? Porque o casal para de se tocar, o casal vai perdendo até um pouco de intimidade, né? E o que eu costumo recomendar é assim, nunca pare de fazer sexo. Faça o sexo... Faça sexo 24 horas... 24 por 7. O que eu quero dizer com isso? Que todo ato de intimidade faz parte do espectro do comportamento sexual. Então, se você deu um beijo de bom dia, isso é um ato sexual. Se você deu um abraço, fez um cafuné. Se você acordou mais cedo e preparou o café da manhã, isso é um ato sexual. Porque o sexo, em última instância, nada mais é do que a manifestação física e a intimidade do casal. Se você não tá exercitando essa intimidade nas outras 23 horas do dia que você não tá fazendo sexo, então não adianta querer chegar lá e encochar a sua mulher na cozinha. Ela vai achar aquilo um despropério, né? Exatamente. Você falou tudo, assim. Porque muita, grande parte das pessoas, né, são ensinadas que sexo é só lá no ato sexual. E grande parte, inclusive, que sexo é penetração, né? É papo. Entrou a penetração, gozou, acabou. E é isso que é sexo, pronto, acabou. E não é exatamente como você falou, é essa intimidade, é a forma com que você gosta de você, que você se expressa pro mundo, que você se comunica. que você reage com os outros ao seu redor. Então, tudo isso é sexualidade, né? Então, a gente tem que passar por essas fases, né? Do autocuidado, você gostar de você mesmo, você ter esse autoconhecimento e você também cuidar desse relacionamento no seu dia a dia. E esse cuidar do relacionamento também vai variar de pessoa pra pessoa, né? Tem gente que gosta de ser cuidado de uma forma, tem gente que gosta de ser cuidado de outra e essa comunicação do casal é fundamental pra que você saiba também se comunicar dentro dessa relação. Porque senão vai chegar uma hora que realmente você tá, o homem tá lá passando a mão na bunda da mulher, achando que está se comunicando bem, falando, olha como eu gosto de você, e ela não está entendendo isso como uma comunicação positiva. então isso também é importante. Não tem construção de intimidade. Outra coisa que me preocupa bastante é que os jovens hoje em dia aprendem muito sexo através de pornografia, não só os homens, né? As mulheres também, e gera expectativa de performance, né? Não entende que aquilo ali é uma performance, aquilo ali é uma encenação, né? Aquilo ali não é sexo de verdade. Nem aquelas pessoas que estão fazendo sexo naquele filme, nem elas transam daquele jeito na casa delas, né? Quando elas chegam em casa e vão transar com a gente. Nem elas fazem aquilo ali daquele jeito. Aquilo é uma performance. E cada vez mais os jovens usam pornografia como referência de ato sexual, né? E aí, vira uma bagunça, né? Eu queria saber... É, dica. Não, só pra colocar assim, a pornografia, ela até tem o seu lugar, né? Ela tem o lugar do estímulo, estímulo da fantasia, mas desde que ela esteja aqui, nesse estímulo de fantasia. Aquilo não é realidade. Aquilo é uma fantasia. Aquilo é pra te dar estímulo, né? Então, aquilo que acontece realmente é uma performance. Você pode performar também na cama, mas aquilo é uma performance. Você tem que entender que aquilo é uma performance. E até uma das coisas que acontecem no filme pornográfico, que às vezes é o orgasmo feminino, que vem com jatos enormes que passam por todo o quarto e fala assim, e adeus, ela ejaculou. E aí, pra todo mundo, gente, mas eu não ejaculo dessa forma, eu nem ejaculo. Gente, isso não existe, tá? A mulher não ejacula dessa forma. Só 10% das mulheres ejaculam. E quando ejaculam, é a glândula de esquina que vai lá e contrai. É botinha, gente. Nada é desguiço que vai ultrapassar o quarto, não, tá? Até vou tirar uma dúvida que a maioria das vezes que essas mulheres fazem, a maioria das vezes elas estão urinando, né? É, ou é urina. Em filme pornográfico, eles têm uma técnica de um negocinho que eles colocam na vagina pra apertar e... É que nem o do tiro, se o cara toma o tiro no filme, explode o sangue, eles têm o do... Isso! São os bastidores, entendeu? Nossa, eu tô... É... Eu falei, quando eu falei pro pessoal que a gente ia falar sobre tudo, o sexo, tudo, que ia tirar todas as dúvidas, realmente, a gente tá tirando todas as dúvidas. Vocês estão descobrindo como é que é feita a ejaculação fake feminina do filme pornô. Exato. Então, assim, mulher até pode ejacular, só 10% ejacula, mas, gente, é pouquinho, você fica lá no lençol molhadinho, mas nada de jato que ultrapassa. E se tiver jato que voa por aí, pode ser urina, busca um ouro ginecologista que isso pode ser em continência urinária. Interessante. E a outra coisa que eu acho que tem a ver com esse tema é a questão da masturbação, porque masturbação, claro, faz parte de uma vida sexual saudável, de autoconhecimento e de, né, de quem não se conhece não consegue fazer sexo bem, porque na hora de interagir não consegue comunicar o que lhe agrada, mas, de novo, principalmente para os jovens, mas não só para os jovens, muitas vezes a masturbação masturbação está condicionada à pornografia, né, a pessoa não usa masturbação como, primeiro, um ato de autoconhecimento e, segundo, como um exercício de autocuidado, né, eu vou me dar prazer. se eu estou focado em ver, em consumir uma performance, não é mais eu comigo mesmo, né, então, mesmo na questão da masturbação, né, as pessoas falam, não, mas eu me masturbo regularmente, é muito saudável, né, muitas vezes eu pergunto, tudo bem, mas com que frequência você se masturba sem consumir pornografia, né, e é muito raro, né, as pessoas não têm mais essa atitude de autoconhecimento, de, né, de ter o seu momento consigo mesma, né, principalmente os homens. É, e mulher também não foi ensinada que masturbação é algo positivo, enquanto o homem usa a masturbação muito mais pra essa parte pornografia ou desejo e nada pro autoconhecimento, a mulher, ela não foi ensinada a se masturbar, mas pelo contrário, mulher, tem que fechar a perna, não pode, isso aí é errado, sexo depois do casamento, assim, tem nenhuma crítica religião, tem algumas religiões que pregam, não tem problema nenhum, mas a partir do momento que você tira uma liberdade que a pessoa tem de se conhecer, de se dar prazer, aí a gente começa, né, a começar a se, se, diminuir, diminuir os seus prazeres de vida mesmo, e ao longo do tempo, eu tenho muitas mulheres na pós-menopausa que nunca se masturbaram, que tiveram essas crenças militantes, foram podadas por algum motivo, ou acham errado, ou acham no agente, e se vem numa fase pós-menopausa que completa a ressignificação da sua vida, e começam a se conhecer de uma forma diferente, e tem mulheres na pós-menopausa que já falam assim, ah, eu não vou mais se preocupar com tanta coisa pequena, vou começar a me conhecer melhor, procuram mais sobre isso, conversam isso comigo em consulta, e falam, doutora, eu nunca fui tão feliz sexualmente na minha vida como eu estou depois da menopausa, porque eu acho que eu tirei um pouco desses tabus que eu tinha na minha cabeça, e parece que meu corpo se abriu, mesmo sem hormônio, sem tanta lubrificação, ainda assim, um sexo muito mais gostoso. Super interessante, bom, eu tinha cortado aqui a Bruna e o Alon, vou abrir aqui para eles fazerem comentários aí do que a gente está falando. Na verdade, eu queria te questionar, porque eu tenho percebido diferentes perspectivas entre as idades das mulheres, em relação à nossa edação, então eu vejo que os adolescentes, os mais jovens, parecem ter muito mais consciência, talvez até pela tecnologia, pelas redes sociais, pelo acesso que eles têm esse tipo de informação, e eu queria saber se você também percebe essa diferença, enquanto que os mais jovens têm recebido mais informação, e também têm tido mais conhecimento sobre como se necessitar e o que pode fazer em relação a isso. Olha, eu tenho percebido isso sim, viu? E eu vejo, graças a Deus, uma mudança muito grande na mentalidade, inclusive, dos pais hoje em dia. Eu acho que a internet, ela veio de uma forma positiva nesse sentido, trazendo bastante informação positiva. O que a gente está fazendo aqui também é trazer bastante informação para as pessoas para realmente quebrar esses tabus mesmo. e o que eu vejo é exatamente isso, mulheres que passaram por tanto sofrimento, tanto, não se permitindo ter prazer ao longo da vida, e que se vêem nessa situação, que falam assim, não, agora eu estou me redescobrindo e eu não quero isso para os meus filhos, eu não quero isso também para a minha família, e tentam, mas eu não sei como orientar, doutora, pelo amor de Deus, me ajuda, eu estou com uma filha adolescente, eu não quero que ela passe pelo que eu passei, eu não quero que ela tenha todos esses tabus, e me ajuda, porque eu não sei nem como falar com ela, eu não sei falar sobre sexo. Eu falei, não, sem problema, eu deixo ela sempre super à vontade, às vezes até para trazer a adolescente para eu conversar, se ela quer conversar junto na consulta, então, sempre respeitando tanto a adolescente quanto a mãe, e a própria adolescente, às vezes, ela já vem com algumas dúvidas muito prontas, é muito engraçado, porque ela fala assim, ah, doutora, às vezes está lá eu sozinha, então a mãe sai, a prezinha de saber conversar, e ela já vem e fala assim, ah, doutora, eu vi na internet que quando a gente troca o clitóris, acontece isso, e o clitóris é desse tamanho, é isso mesmo, me explica, então ela vem com umas dúvidas que mulheres mais velhas já não viriam, e nem sabem as vezes, né? Então, eu acho que é muito legal, que a internet ela vem para ajudar, e legal que as pessoas mais velhas também, né? E mais velhas eu me incluo nisso, né? Vamos fazer meus 40 daqui a pouco, então, que são as pessoas que realmente começam a ver na internet também uma forma de conhecimento, então, eu estou super a favor aí. Alas, quer fazer uma pergunta? Na verdade, eu ia te perguntar um pouco o como, eu não sei se você, você me contou então que você fala muito sobre sexo, se você aborda também a questão da sexualidade masculina na sua página, se você discute esse tipo de questão, porque uma das coisas que vocês discutiram, né? Um pouquinho sobre a forma como mulheres se experimentam menos, exploram menos sexualidade, isso com certeza tem muito a ver com o papel de gênero também, né? A forma como o gênero é construído, e a maneira como o sexo, socialmente, ele tem sentido diferente dependendo do gênero da pessoa que está performando. No caso dos homens, o que a gente vê é que sexo é igual a status, é igual a fazer sexo para os homens, tem um sentido social de reforço de uma imagem de masculinidade, tem uma questão de relações de poder, inclusive, entre grupos de homens, principalmente, sobre a forma como entre homens também a questão de falar sobre sexo, geralmente, tem esse tom, nunca um tom de intimidade, mas tipicamente um tom de reconhecimento, de validação, e aí, se você aborda isso, como que é que as mensagens você recebe? Porque é isso, a mulher acaba, infelizmente, por causa da questão da construção de gênero, né? Num papel, né? De submissão, num papel de aquilo não ser uma coisa que é incentivada, muito menos validada, quando a mulher expressa sexualmente, ela é geralmente socialmente punida, e a punição tem efeitos específicos sobre comportamento. vocês falaram sobre falta de libido, vocês falaram sobre não ter orgasmo, a punição contamina qualquer relação, né? Então, pensar que socialmente as mulheres são punidas por expressar sexualidade ser um problemão, mas aí falamos depois, mas eu queria saber um pouco como que você observa essas diferenças de gênero mesmo? Uhum, é muito engraçado, né? Porque eu, como ginecologista, eu, obviamente, comecei, né? E ainda trato de mulheres, né? Falo como mulheres, mas não tem como eu falar só com mulheres, né? Então, a gente está falando de um casal, principalmente quando você está falando de um casal heterossexual, estamos falando de um casal. Então, não existe, quando existe uma disfunção sexual, não existe uma disfunção sexual da mulher, não é a mulher que está com falta de libido, existe um homem do outro lado também que está sofrendo por alguma coisa, né? Então, ele também está precisando mais ou ele está precisando menos, de alguma forma existe, né? essa finergia aí para que exista um sofrimento aí dentro do casal. E é engraçado que eu realmente nas minhas páginas, nas redes, eu começo a falar um pouco mais sobre a sexualidade feminina e no meu canal do YouTube eu comecei a ver que metade das pessoas que se inscreveram no canal são homens. Eu falei, gente, tem público que está carente de informação que está precisando e eu comecei realmente a olhar para esse público de outros olhos e de fato é isso, né? Então, o homem, e aí você vê pelas dúvidas dos homens exatamente isso que você falou, eles são criados para que o sexo seja uma forma de poder para eles e isso acaba sendo até uma coisa meio impositiva, eu preciso ter sexo, eu preciso fazer sexo e preciso ser formado bem, né? Até brinco que o homem precisa dos três poderes, é o poder do dinheiro, o poder do músculo e o poder do sexo. Se você tira a força, se você tira o dinheiro ou se você tira o sexo do homem, você tem que perder esse poder. E aí você acaba tendo que jogar muito nisso. Desculpa, Renata, você falou alguma coisa. Não, é exatamente, eu ia complementar a tua fala exatamente nessa questão de que uma das coisas que ajuda as mulheres a entender o comportamento masculino, inclusive o comportamento masculino sexual, a entender que o homem é um inseguro, né? Ele é um homem, ele, o, 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 o macho do homo sapiens, ele é um inseguro que muitas vezes que está tentando se colocar dentro de uma hierarquia de poder em relação aos outros homens, né? E um dos jeitos que o macho do homo sapiens faz, tenta fazer isso é através do sexo. É claro que quanto melhor a gente entende de onde isso vem e como isso evoluiu ao longo de milhares e milhares de anos, melhor a gente consegue lidar com isso dentro de uma sociedade civilizada, para não pagar mico, né? Como muita gente paga, né? Então, até tem a ver com a pergunta do Alan e com o que a gente estava falando aqui, uma coisa que frequentemente eu também vejo, né? Resolvo dúvida de paciente, né? É a mulher, normalmente mulher mais jovem, que fala, puxa, o meu namorado ele é um fofo, mas na cama ele é agressivo. E... Olha, tá vendo? Né? Eu falo, presta atenção, porque o que está preso lá dentro a gente não sabe por onde vai escapar e às vezes escapa na cama. É que nem o cara, né? Que a gente ouve por aí, né? A pessoa fala assim, ó, toma cuidado com o cara que te trata muito bem, te leva no restaurante e maltrata o garçom, né? Ou, toma cuidado com o cara que vai te apresentar a família dele e chega lá e ele é grosso com a mãe dele, né? A próxima pessoa que ele vai tratar mal é você, né? Então, se você namora um cara ele é um fofo, mas na cama ele é agressivo, presta atenção, né? A verdade é libertadora, então não não coloque não coloque tão tapume na frente da verdade, enxerga o que está acontecendo, né? Esse cara é agressivo, né? Ele está tentando esconder de você, mas a coisa está escapando na cama, né? Então, muitas vezes o sexo é um momento de maior sinceridade, né? É uma coisa interessante que você diz nisso, né? Que, poxa, ele é de uma forma quando ele tem a consciência e ele é de outra forma quando ele é instinto, né? Porque o sexo é instinto, né? E é muito claro que é exatamente isso. Então, assim, o performar na cama, você se doa ali na cama, é como se você realmente abrisse o seu cano ali. Aquele lá é você. Você está conseguindo, né? Colocar o que estava dentro de você. E, às vezes, existe muito medo de se colocar para fora. E aí, grande parte de algumas mulheres, né? E aí, falando mais de orgasmo, as mulheres mais anorgasmas, com dificuldade de orgasmo, são mulheres extremamente controladoras que não querem mostrar quem ela é. não querem abrir quem ela é. Então, elas se fecham na cama, na hora que ela vê que ela vai perder o controle e a pessoa vai descobrir aquilo que está dentro dela, ela se fecha, ela não consegue ter orgasmo. E é todo um trabalho dela conseguir se abrir. E se ela não se abrir nem para ela mesma, como é que ela vai se abrir com outra pessoa, né? Exatamente. Muitas vezes, o primeiro passo é se abrir com ela mesma, né? Exatamente. Então, é bem por aí. o sexo, ele é revelador, viu? Ele realmente mostra grande parte do que você tem aí dentro de você. É, é, é. E até, inclusive, voltando para a pergunta do Alan, que ele fala, falando, né, do homem que precisa do poder, né? Olha, às vezes, o homem, ele não se sente com todo esse poder. e ele se sente com a necessidade de performar uma rama. Olha quanta pressão que existe nesse homem. E aí, se começam as expulsões, né? A expulsão erétil, a ejaculação precoce, é uma cobrança muito grande de você performar muito bem, né? Exato. Então, o sexo, ele vai começar a mostrar algumas, algumas nuances que estão escondidas aí dentro mesmo. Exato. E aí, eu fico pensando o quanto que a boa notícia é que por mais que haja uma parte muito grande da sexualidade e do, é isso, do, 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 da libido, né? Do instinto sexual. De haver um elemento biológico, da espécie que a gente carrega. Existe uma coisa de construção muito forte também que muda completamente o tom do como aquela pessoa experiencia, né? Porque se a gente fosse explicar apenas por um elemento biológico, a não ser que a gente intervisse diretamente para essas variáveis biológicas, teria pouco o que se fazer por essa pessoa. Mas entender que tem muito de construção do como é esse sexo faz com que haja, abra a oportunidade de modificar essas relações, de construir relações muito mais gratificantes para os dois, né? Porque o cara que está com essa pressão de performar para ter o poder é extremamente desagradável e o sexo começa a perder o seu, a sua função, né? De prazer para a gente porque não é apenas reprodutivo, é realmente um prazer importante que as pessoas têm acesso. Então, é possível repensar e construir novas relações com esse sexo, construir novas relações com o tesão, com o interesse sexual, inclusive até porque a gente consegue ver até em espécies primatas parecidas, tipo os bonobos, que é uma espécie parecida que nós temos de primatas, a mais próxima que a gente tem para ter características sexuais, padrões completamente diferentes. diferentes. Então, a gente não consegue associar só com a espécie e isso é uma boa notícia. Porque aí a gente consegue pensar em construção de uma nova relação. Dá para ser diferente, dá para ser melhor, sabe? Exato. E faz parte do crescimento, do amadurecimento, né? Você vai, ao longo do tempo, se redescobrindo e redescobrindo esse relacionamento. Esse é o legal da vida, né? Sim, sim. O ser humano é um grande... É legal que o Scrollan falou porque o ser humano ele é um grande sublimador, né? Ele consegue pegar uma situação e ele consegue levar aquilo para um outro patamar, né? Então, ele consegue pegar a agressividade e transformar isso em role-playing. Ele consegue pegar um desejo e sublimar aquele desejo de uma forma que ele entende que é saudável, que é socialmente adaptada, que é, né? Então, ele consegue lidar com essas questões todas de uma forma saudável. É claro que isso se beneficia muito de um ambiente relaxado, de intimidade, né? De troca, de afeto, né? E essas coisas não vêm... Não vêm no estalar de dedos. Isso se constrói dentro de um relacionamento, né? E o que a gente vê muitas vezes dentro dos relacionamentos, você também acha que é o dia-a-dia também da Bruna e do Lala é isso, né? Essa construção não é realizada, né? O casal se casa e toca o bag, empurra com a barriga ali, né? Não tem investimento dentro do relacionamento, né? A gente vê isso muito, né? A pessoa está casada há 5, 10, 15, 20 anos, você pergunta para ela assim, quanto que você investe no seu casamento, né? A pessoa te olha com uma cara assim, como assim investir no meu casamento, né? Eu casei, e agora? Já casei, pronto. Já estou casado. Não, eu já estou... É, lá felizes para sempre, casou e pronto, está resolvida a vida, né? E é isso, né? Não tem investimento. E aí, quando o casal vem perguntar, putz, e agora, né? Perdi intimidade com a minha esposa, né? Perdi intimidade com o meu marido, né? E agora? O que eu faço, né? Ah, então, agora vamos falar de investimento, né? Exatamente. E é um processo que precisa ter muito entendimento dos dois, das duas partes, do quão importante isso é. Porque, infelizmente, eu também vejo muitos casais em que, por exemplo, a mulher começa a enxergar que ela precisa investir no relacionamento, ela precisa fazer coisas diferentes, e o homem, às vezes, é mais resistente, né? Ele quer continuar naquela mesmice, né? Às vezes, até, falando, não, então vamos fazer uma terapia de casal. Ele, não, terapia? Que coisa de maluco? Isso, não. Então, a gente vê, a gente vê até um preconceito, né? E fala assim, gente, não, mas terapia é uma forma de, é uma forma de autoconhecimento, né? Aliás, todo mundo deveria fazer terapia, né? Porque é uma forma de você se conhecer. E, às vezes, essa disparidade, né, de crescimento pessoal, espiritual, também vai afastando esse casal. Vocês veem isso também? O Alan e a Bruna? Sim, certeza. Às vezes, um investimento muito no setor, né? Numa vida, você falou, vida profissional, né? Sim. Tanto, né, a vida profissional, vida pessoal, né? O crescimento pessoal de uma parte, e a outra pessoa, né, naquele marasmo, né? Não quer crescer, puxando pra baixo. Eu acho. Até porque, muitas vezes, relacionamento, gostar do outro, envolve admiração, né? E, às vezes, a admiração tá, enquanto que a pessoa tá evoluindo, né, profissionalmente, pessoalmente, então, às vezes, pode acontecer. E, se você não admira a pessoa com quem você tá, é difícil ter relação sexual, né? Uma intimidade com a pessoa. Então, acontece. Eu acho até que, às vezes, isso é um indício de ausência de estar de ser íntimo, né? Então, às vezes, a questão sexual aparece como uma queixa, às vezes, nem é por uma questão de percepção, às vezes, a pessoa não consegue nem conseguir olhar realmente pra o que ela quer, nem se pergunta pro que ela quer, ela vai seguindo a vida dela. E, às vezes, a questão da sexualidade é a pontinha do iceberg. Aparece como uma queixa, às vezes, porque é esperado que faça sexo, né? Ou por pressão de um dos parceiros. E, aí, de repente, a gente vê que a questão é muito mais profunda. Às vezes, aquela pessoa tem uma dificuldade genuína de intimidade. E, aí, a gente tem que dar um passo pra trás e ver o que é essa intimidade pra, então, a gente melhorar a sexualidade. Às vezes, o foco nem é o sexo pra gente resolver o sexo, assim. Até porque o sexo é muito sensível. Exatamente. Até porque o sexo é muito sensível, né, Eliane? Então, qualquer coisa interfere com o sexo. Porque o sexo é um momento de intimidade, relaxamento, exige enorme foco e dedicação. Tudo tem que estar alinhadinho pro sexo rolar, né? Então, é muito sensível. Se o relacionamento começa a desandar, o sexo é uma das primeiras coisas que dá uma degringolada, né? E, aí, muitas vezes, vem essa cobrança que você vê do consultório das mulheres, né? Ah, meu marido tá me cobrando mais sexo, né? Só que o cara não tá investindo no relacionamento, mas tá cobrando sexo, né? O relacionamento não tá com intimidade legal, e o cara tá cobrando sexo. Você passa a lição de casa pros maridos, Eliane? Sim, na verdade, eu faço uma série de lições de casa. Porque, dependendo do que for a casa, né, então, a gente tem que investir muito no autoconhecimento dessa mulher, a gente tem que investir em formas de aplicação, em formas de toque. Então, é uma completa falta de autoconhecimento sexual e do próprio relacionamento, né? Então, geralmente, o que eu acabo na minha avaliação? Primeiro, né, dentro de todos os aspectos, então, familiar, profissional, dentro da família, se tem alguma coisa que esteja influenciando negativamente aquele relacionamento, e, geralmente, tem, né? Então, ah, às vezes ela tá infeliz no trabalho, né? E você fala assim, poxa, mas o que o trabalho tem a ver com o sexo? Tem tudo a ver, né? E, principalmente, pra mulher, né? Que a gente fala que mulher faz sexo quando está bem. O homem faz sexo pra ficar bem, né? Não sei se vocês vão concordar comigo, mas a maioria das vezes funciona assim. E se a mulher não tá legal no trabalho, ela não tá satisfeita, não tá feliz, ela não tá sendo completa, ela não tá naquele relacionamento, ela não tá se enxergando como uma mulher completa, como um filho, só com um problema. Ela não vai querer sexo, ela tá cheio de problema na cabeça, ela vai levar todos esses problemas pra cama. Na hora que ela vai no bem bom, no gostoso, o que vai passar na cabeça? Saber um relatório com o sexo, mas, gente, não dá, não dá. Então, a mulher, infelizmente, ela precisa estar, primeiro, mais tranquila em outros aspectos, e ela não precisa saber a coisa de vida perfeita pra fazer sexo, mas ela precisa estar satisfeita, né? Então, e conhecer que cada coisa tem o seu lugar. Então, quando ela tá dentro do seu trabalho, se pensa no trabalho, quando ela tá dentro de casa, deixa eu ir pro trabalho. Vamos focar pra dentro de casa. ela tá no sexo, esquece seu chefe, esquece os problemas, vamos focar nesse sexo gostoso, nessa intimidade legal. Então, curtir cada um desses momentos, isso é extremamente importante. Então, pra cada um, eu vou dando aí algumas dicas. E grande parte das mulheres não se conhecem, né? Então, algumas das tarefas que eu dou pras mulheres é a tarefa de autoconhecimento, que ganha principalmente o conhecimento do toque, né? A mulher é muito toque, então, ela é muito estimulada. Diferente do homem, que é muito estimulada quando olhar. Ele olha uma mulher bonita e gostosa, ele já tá pronto. Agora, a mulher que olha o seu homem lá, bonito e gostoso, ele já tá bonita e gostosa, ela já tá pronta. Ela já vai tá pronta quando tem o toque, o beijo, o abraço, a pegada. Então, quanto mais você estimula esse toque, melhor. E se ela faz isso sozinha, melhor ainda, porque ela começa a perceber quais são os tipos de toques que ela gosta e comunica isso pro parceiro. Então, poxa, eu descobri que eu gosto mais desse toque no pescoço, eu gosto do toque aqui no ombro. Aí você chega e passa isso pro parceiro, poxa, por que você não me dá um beijo aqui, ao invés de passar a mão na minha bunda quando eu tô lavando louça? Então, você começa a guiar ele, fala assim, olha, eu tenho um mapa da mina aqui, eu vou te ensinar, entendeu? inclusive na própria masturbação. Então, todo esse toque geral, em si, nos toques diferentes, então, desde o toque seco, que eu chamo, tá seco, o toque mais sutil, que eu uso, geralmente, pincel de maquiagem, que é pra fazer esse toque aí pelo corpo também, você vai estimulando aí o receptor de sensitivos pra ficar cada vez mais águido aí do toque, o toque no olhado, que aí você usa o hidratante, e o toque vibratório, por quê? Porque quando você toca na pele, você sente exatamente onde você tá encostando, quando você toca com vibração, você sente uma região muito maior, então, o estímulo do toque, ele se exacerbe, por isso o vibrador, ele é o queridinho aí das mulheres, porque ele tem uma sensação muito mais ampla do que simplesmente o toque nessa região. E lógico, dentro da masturbação, usando também vibradores, usando o toque molhado, e toques diferentes, olha, onde que é o clitóris, qual que é o toque que vai se deslagrar um prazer mais gostoso, lá dentro da vagina, quais são os locais mais gostosos que você toca, tem um lugar bem sensível, que é chamado de ponto G, que é mais ou menos uns 3 centímetros pra dentro da vagina, na região anterior, que é onde o clitóris se acopla ali na vagina e tem uma sensibilidade maior a isso. Então, ela começa a descobrir que existem formas de toques diferentes que vão dar mais prazer e que na hora do sexo ela pode acusar disso, ela pode ensinar pro parceiro o mapa da mina ao invés dele descobrir sozinho. Você vai lá e ensina, né? E aí também tem os exercícios junto com o casal, né? Que a gente faz também pra um descobrir produtos legais do outro, coisas diferentes que um e o outro gostam, formas da linguagem do amor, né? Não sei, não sei, vocês já devem saber aí das 5 linguagens do amor, né? Então, ensino também formas aí de comunicar esse amor da linguagem do seu parceiro, né? Muito legal, muito legal. Só que tem que ter intimidade, né? Se a intimidade não tiver legal, não rola fazer, né? Então, acho que fica o recado aí, principalmente pros homens, né? Como é que tá o desenvolvimento da intimidade dentro do seu relacionamento, né? Exato. Dependendo de como tiver esse casal, às vezes, se tiver muita falta de empate, é um dos exercícios que eu proponho, é super múdico, mas eu acho que tem um resultado legal, é um exercício que eu chamo de Se Eu Fosse Você. Que é, você não consegue entender, às vezes, o que o seu parceiro tá passando. Você não sabe como que é a rotina dele, quais estão os pensamentos dele no dia a dia. E esse exercício é basicamente você começar a se colocar no lugar dele. e é bem lúdico, eu falo que é bem lúdico por isso assim, você vai inclusive usar a roupa dele. Pega um dia, seja até de final de semana, pra que não, né, interseira no seu dia a dia, você vai lá, acorda na hora que ele acorda, usa a roupa dele, começa a falar assim, até pergunta pra ele, fala assim, bom, e agora? O que você faria? Você faria barba ou você faria isso? Então, até pergunta pra ele, como que é a rotina dele? Né? Tenta se colocar ali, exatamente no lugar dele, pra saber o que ele faz, o que ele tá pensando. E a partir daí, você vai começar e descobrir um mundo completamente diferente do seu parceiro que você não fazia. E eu vejo um resultado muito positivo, assim, são poucos os casais que topam, vou ser bem sincera, né, porque tem o seu, ah, não, essa é besteira, mas os que topam, eles têm um resultado assim, fantástico, assim, doutora, eu não imaginava, né, porque sempre reclamar, meu marido faz isso, ah, ele não lava louco, ah, ele não faz aqui, ele não me ajuda em nada. E de repente, ela se coloca no lugar do parceiro e vê tudo o que ele passa, a forma que ele pensa pra fazer aquilo e ele começa a enxergar de uma forma diferente, um exercício de empatia mesmo. E aí a gente vê uma melhora muito grande aí nessa sinergia do casal, acho a exercício bem legal. É, que as pessoas perdem muito a visão da, da, do que é o objetivo, de qual é a dinâmica do casamento, né, se perde muito dentro do dia a dia, né, as pessoas até quando se casam estão muito bem intencionadas, né, elas, independente de dentro de qual contexto elas se casam, né, de religião ou não, tal, né, mas elas estão ali bastante investidas com a ideia de, não, casamento é servidão, eu tô lá pra fazer outra pessoa feliz, tal, mas os anos se passam e elas começam a se perder, né, nas demandas do dia a dia e elas perdem essa ideia, até por uma questão de teoria dos jogos, né, eu, eu, eu vou lá me dedico muito a outra pessoa, outra pessoa se dedica muito a mim e a tendência normal do ser humano se acostumar, né, e aí na hora que a pessoa, no dia que a pessoa porque ela não tá legal, porque ela tá sobrecarregada de trabalho, alguma coisa do tipo, ela se dedica um pouquinho menos eu sinto, não, sinto falta, né, me estranho aquilo, e a reação muitas vezes daquela pessoa não é de empatia, não é de falar puxa, acho que a minha esposa tá sobrecarregada de trabalho, acho que eu vou perguntar se ela tá precisando de alguma coisa, acho que eu vou ser mais atencioso, não, a reação é de ela não tá me dando tanta atenção quanto ela me dava antes, então eu vou dar menos atenção pra ela, vou me dedicar menos, e aí começa a virar uma briga de não, ela fechou a torneira um pouquinho, eu vou fechar a minha também, aí a outra pessoa percebe, não, ele fechou a torneira um pouquinho, eu vou fechar também, e cada um vai virando uma dinâmica de escassez em vez de virar uma dinâmica de abundância, né, eu paro de olhar pro quanto eu posso me dedicar a outra pessoa, e eu começo a ficar vigiando o quanto a outra pessoa tá ou não está se dedicando a mim, né, então uma das coisas também que eu recomendo que as pessoas analisem nos seus relacionamentos, quem tá assistindo, dentro do seu relacionamento, você tá vivendo uma dinâmica de escassez ou você tá vivendo uma dinâmica de abundância, né, você tá sendo generoso, generosa, ou você tá sendo sovina, olhando o quanto você tá recebendo pra ver o quanto você vai dar, né, isso é importante também, isso faz toda a diferença se o seu relacionamento vai bem ou vai mal. Eu queria fazer uma pergunta pra todo mundo aqui, que é uma pergunta que não sei se tem, se tiver a resposta eu vou ficar muito feliz em ouvir a resposta porque eu não sei. O que que vocês acham? A gente sabe que os jovens estão fazendo menos sexo do que as gerações anteriores, né, isso é um dado estatístico, né, por que que vocês acham que isso tá acontecendo? Eu não faço a menor ideia, eu tenho minhas elucubrações, mas eu não faço a menor ideia. Olha, eu também não tenho tanta ideia, tá, mas eu posso inferir. Primeiro, assim, tirando pandemia, né, pandemia, a gente sabe que, pelo amor de Deus, né, mas a gente vê que grande parte dos jovens, eles começam a ter um pouco mais de conhecimento, tá, então, isso aí também, varia de jovem pra jovem, mas enfim, eles têm um pouco mais de conhecimento em relação à parte sexual do que antigamente. E talvez, isso reprima um pouco, talvez, talvez, tá, reprima um pouco essa parte instintiva, tá, e que a gente vê, os adolescentes não têm jeito, né, hormônios, a flor da pele, quero transar, eu quero uma sucubar, pelo amor de Deus, e, né, e sabendo, né, poxa, posso pegar uma doença, talvez, né, quero fazer minha carreira, não quero engravidar, talvez, isso reprima um pouco, tá, não sei, talvez, não sei se a Bruna e o Al, ela não tem alguma outra hipótese aí, eu posso ter também um recuo, também seria hipótese, mas faz muito sentido, né, eu acho que, talvez, os interesses podem ser outros, né, desde muito novinho, então, você vê, jovem de 14 anos, já tendo que tomar decisões pra vida, como carreira, e isso leva muito tempo pra pessoa estudar, e se dedicar, né, então, faz sentido, olhar para esse tipo de necessidade mais do que outras, né, e também tem o fato de que, talvez, além desses interesses mais de responsabilidade, também, existem aqueles interesses relacionados a, também, tecnologia, mas voltado a jogos, né, essas coisas mais lúdicas, né, que a gente tem chamado mais atenção de jovens, né, então, essa é a minha teoria, pra mim, eu também associaria com a era digital e com acesso à rede social, e principalmente, acho que, porque parte da questão do flerte, né, da questão do ser desejado, tem uma base, que também é neurobiológica, também é uma coisa que a gente precisa, que é a atenção, que é receber validação, prospectos físicos, sentir desejado, isso é uma parte importante de suprimento de uma necessidade, que hoje é suprida de outras formas, em uma abundância, uma frequência, em uma velocidade muito grande, então, hoje, por exemplo, a gente consegue, sei lá, receber 150 admirações em dois minutos, então, uma coisa completamente desproporcional do que seria receber um flerte que deu certo, que é difícil flertar presencialmente, né, gente, envolve, enfim, várias coisas, então, pensando um pouco até em termos de comportamento, a gente começa a ter um desbalanceamento do esforço necessário pra acessar, teoricamente, essa necessidade, e do quanto a pessoa tem de recompensa, mesmo que uma recompensa muito menos potente, uma recompensa ainda com uma questão aí muito mais superficial, né, que não tem o mesmo efeito psicológico, biológico, mas que supre, e aí acaba tendo essa questão, né, então, eu pensei, e aí é uma hipótese minha também, gente, não consigo testar, infelizmente. mas tem um dado que corrobora com a sua hipótese, que é 50% dos matches do Tinder não viram conversa, olha só, é o gozo digital, é o gozo digital, deu match, já gozou, já, não precisa conversar, porque já teve aprovação, então tira um pedaço importante da sexualidade, que é validação, eu pensei, então é isso, acaba que você tem uma magnitude muito grande, porque assim, o comportamento ele é guiado por, dentre várias variáveis, né, pensando em comportamento básico, é esforço versus recompensa, então você vai ter um esforço menor, uma velocidade, né, de recompensa, não vou nem dizer magnitude, porque um match do Tinder é o mesmo que ser validado presencial, mas o esforço para ser validado presencial é tão mais alto, isso acaba tendo esse tom, sabe? E o risco? Baixíssimo, porque você consegue saber se a pessoa, você não precisa saber se a pessoa gostou ou não, e aí só vai saber se deu certo, se a pessoa curtiu você, então tem esse pedaço, né, então a gente vai ter aí, sei lá, que mais queixas de habilidades sociais, dá para que daqui a pouco, vamos ver. Outra coisa que eu pensei também é a questão da forma como as pessoas não estão presentes, então a forma como a gente está o tempo todo lidando com um mundaré, muita, muita informação ao mesmo tempo, tira a gente da experiência presente, e isso pode talvez tirar a quantidade de habilidade das pessoas em conseguir tatear o tesão, talvez, não sei, e aí eu fico pensando que talvez pode ter essas duas coisas ali operando, mas hipóteses minhas, não sei como consigo testar, já. faz todo sentido, né, a gente estava falando de pornografia agora há pouco, pornografia, olha lá, o bubum está lá, né? Altíssima magnitude, exatamente o padrão que é pregado que deveria ser, porque as mulheres e os homens têm exatamente o padrão do que é dito que deveria ser, não corpos reais, e aí você acessa muitos corpos que estão exatamente dentro de um padrão fabricado, as pessoas têm aquele corpo, né, porque tem edição, enfim, e aí você então vai cruzando essas informações todas e aí você começa a perder o comportamento de transar, né, porque acaba que sai da experiência, né? Perde completamente, uma das coisas que está associado à impotência sexual no homem é o consumo de pornografia, né? A tendência de consumo de pornografia no homem é que ele é um comportamento adictogênico, né? Ele vai consumindo cada vez mais, ele vai consumindo um tipo de pornografia cada vez mais específico num determinado sentido de fetiche, porque uma das coisas que são excitantes no sexo de uma maneira geral e na pornografia especificamente, principalmente pro homem, é a novidade, né? Porque o homem tem esse comportamento mais explorador, né, do ponto de vista sexual, então o que acontece é que o cara fica viciado em buscar aquilo que é um estímulo muito imediato, muito rápido, e ele sempre busca novidade, só que tem o efeito de habituação, então o cara vai se acostumando, então ele vai buscando uma coisa cada vez mais extrema, aí o que acontece? Depois de alguns anos, ele começa a brochar na cama com a mulher, né? Porque a mulher não... Não tem mudança, né? Ela não vai virando 150 mulheres diferentes, e aí eu fico pensando, além da habituação, a forma como às vezes o sexo... É tipo uma droga, né? É, não, é, inclusive já é classificado, né? Vício e pornografia já é considerado vício, já entra na classificação de adictivo, e eu fiquei até pensando o quanto que essa questão toda até foi uma fala que você falou, ficou na minha cabeça, eu deixei e agora voltou, que era sobre a forma como... Você me contou que as mulheres não... Às vezes, quando elas estão mal, elas não querem sexo, e os homens precisam de sexo. E aí esse precisa, tipicamente, começa a ter um tom, não de trazer um prazer, mas de remover uma sensação de desconforto. A maioria dos comportamentos repetitivos em excesso, tem mais a ver com remover desconforto. E o desconforto não vai embora, porque a sensação de desconforto, você não lidou com a fonte do que está te trazendo um mal-estar, você está lidando com o sintoma. O que vai acontecer? O comportamento vai aumentando, a dessensibilização acontece, você perde a reação, o seu corpo para de responder por aquele estímulo. E aí você vai buscando coisas cada vez mais radicais, e aí a pessoa começa a perder, é isso, funcionamento pessoal, funcionamento profissional, relacionamento, enfim, começa a ter consequências negativas, às vezes a questão é só olhar e perceber o que está acontecendo, mais do que se masturbar tanto. Gente, foi muito legal a nossa conversa de hoje, com dor no coração que eu encerro essa nossa primeira conversa, eu queria que cada um fizesse suas considerações finais, eu agradeço de coração a Lilian, que é um doce de pessoa, que eu admiro muito, a gente não poderia ter começado tão bem o podcast, como nesse podcast de hoje, com a Lilian participando, Lilian, muito obrigado, passa o recado que você quiser para o pessoal aí, e por favor, sigam a doutora Lilian Fiorelli nas redes sociais, né? Porque você quer saber tudo do sexo? É com ela. Ó, muito obrigada, eu que me sinto extremamente honrada, né, eu admiro muito o seu trabalho, eu admiro muito aí todos os profissionais da química Mancini, então realmente, é uma honra estar aqui com vocês, e, né, falando sobre o que eu mais gosto, né, falando sobre sexualidade, e eu queria deixar um último recado para vocês, independente, né, da fase que você estiver passando, do que é aí a sua sexualidade, entender que existem formas de você melhorar, existem profissionais que conseguem te ajudar, e que um dos pontos principais para que você realmente consiga transformar a sua sexualidade, não é o sexo, é o interno, é você conseguir olhar um pouquinho para dentro de você, é começar a enfiar o conhecimento mesmo, tá, que seja um autoconhecimento, desde o autoconhecimento corporal, mental, espiritual, porque tudo isso se expressa na cama, tudo isso, como eu disse, na cama é a hora que a gente tira todas as nossas amarras, onde a gente se abre, então quanto mais você tem esse autoconhecimento, esse autocuidado, na hora da cama, as coisas fluem de uma forma muito mais tranquila, e cuidando dos seus relacionamentos também, né, muito obrigada. Obrigado, Lilian. Vamos lá, agora eu vou começar pelo Alan, Alan, suas considerações finais. Eu vou tentar fazer um pouco de coro com o que ela já disse, né, é isso, sexualidade é para ser uma fonte de prazer, é inicialmente uma necessidade, mas é principalmente uma fonte de prazer muito importante, que pode trazer muita satisfação. Se não está legal, não precisa ficar assim para sempre, a gente tem ferramenta, a gente tem, a ciência avançou bastante, entendendo um pouco mais sobre muito, sobre comportamento, mas também sobre sexualidade, e a gente tem ferramenta que consegue fazer você viver melhor, você não precisa perpetuar esse mal-estar, eu sei que às vezes aparece um pouco aterrorizante a ideia de buscar um profissional por alguma coisa, reconhecer que tem um problema, eu sei que é um baita passo, mas entendam que às vezes vale a pena para que vocês vivem uma vida de longo prazo melhor, tem jeito de melhorar. Bruna. Bom, só encerrando, dizendo que, primeiro, obrigada pela participação, eu gostei muito das contribuições que vocês trouxeram, e acho que, só concluindo, resumindo o que vocês trouxeram, o que é importante em relação à sexualidade, o autoconhecimento, então saber bem sobre você, saber o que realmente te agrada ou não, se cuidar, e a partir do que você conhece, comunicar, né, na relação, para você cuidar tanto de você quanto do relacionamento em si. Obrigada. gente, muito obrigado a todo mundo, se liguem nas nossas redes sociais, toda quinta-feira, 8 horas da noite, ao vivo, esse não deu para ser ao vivo, mas todos os outros a gente vai fazer ao vivo, sempre com um convidado novo, sempre com a equipe Mancini participando, acompanhe nosso podcast, acompanhe nossas redes sociais, Dr. Renato Mancini, a gente está no Facebook, a gente está no Instagram, a gente está no YouTube, curta, compartilhe, comente, faça perguntas, ative as notificações, tamo junto, pessoal, estou muito feliz, muito obrigado, até a próxima. gente, mil desculpas ao atraso, mas...